Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Acordos para investimentos e cooperação técnica foram firmados hoje entre Brasil e Emirados Árabes Unidos. O presidente Michel Temer recebeu o chanceler do país nesta quinta-feira em Brasília. Esta foi a quinta visita que o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional dos Emirados Árabes Unidos faz ao Brasil desde 2009. O sheik Abdullah Bin Zayed Sultan Al-Nayan foi recebido pelo ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, no Itamaraty. E durante o encontro de trabalho bilateral, os chanceleres trataram de temas como comércio, investimentos e cooperação técnica, além de assuntos de agendas regionais e globais. E durante o encontro foi assinado um acordo que deve impulsionar o turismo entre os dois países. Brasileiros e cidadãos dos Emirados Árabes Unidos não vão precisar mais de visto para viagens turísticas entre as duas nações. Outro acordo assinado traz mais segurança jurídica para as empresas aéreas voarem entre os dois países. Junto com a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos são os maiores compradores de produtos do Brasil na região do Oriente Médio. O Itamaraty estima que entre 7 mil e 10 mil brasileiros vivem no país. Entre 2000 e 2016, o intercâmbio comercial entre Brasil e Emirados Árabes Unidos registrou crescimento de quase 800%. Só no ano passado, o comércio entre os dois países passou de 2 bilhões e meio de dólares, com saldo positivo para o Brasil em quase 2 bilhões de dólares. Por meio de seus fundos soberanos, a estimativa é que o país árabe tenha investimento de 5 bilhões de dólares no Brasil. Mais de 30 empresas brasileiras têm escritório nos Emirados Árabes Unidos. À tarde, o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional dos Emirados Árabes Unidos foi recebido pelo presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. Depois de quase dois anos, o Brasil voltou a criar empregos. Em fevereiro, as contratações superaram as demissões em 35 mil vagas. Do Palácio do Planalto, a repórter Luana Karen tem ao vivo as informações para a gente. Olá, Luana, boa noite para você. Olá, Roberto, boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. Pois é, a última vez que o Brasil teve registrado um número maior de contratações foi em março de 2015. História que mudou agora em fevereiro. Foram mais de 1 milhão 250 mil contratações contra 1 milhão 215 mil demissões. Ao todo, o país tem mais de 38 milhões 315 mil trabalhadores com carteira assinada. Dos oito setores da atividade econômica avaliados, cinco tiveram resultados positivos, com destaque para a recuperação do setor de serviços e da indústria da transformação. O presidente Michel Temer afirmou que os dados mostram a retomada do crescimento econômico do país. A economia brasileira volta a crescer e os sinais desse fato são cada dia mais claros. em fevereiro, por exemplo, o número de empregos formais foi de 35 mil 612 vagas. é, na verdade, um começo, não é? Mas isto é depois de 22 meses de números negativos. É praticamente a primeira vez que nós temos um número positivo no tocante abertura de empregos. O presidente também comentou a melhora na nota de risco do Brasil feita pela Agência de Classificação Internacional, Moody's. A nota é um indicador internacional usado por investidores estrangeiros para saber a situação financeira dos países. Está certo, Luana. Nós te agradecemos por essas informações. E mais uma informação aqui. que a Receita Federal divulgou, agora há pouco, que já recebeu quase 3,5 milhões de declarações do Imposto de Renda. A expectativa é de que 28,3 milhões de contribuintes entreguem a declaração este ano. Lembrando que o prazo de entrega vai até 28 de abril. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma ótima noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. . . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto